e é muita sorte acontecer assim entendeu então me deixa termite que vambora oxe você vai de termite nós vamos só o assassino para abrir a porta e fazer a estratégia matar eu não consigo o zeka começou a partida você poderia escolher seu personagem não esperar dar até o último segundo para a gente achar que você vai de recruta e no último segundo você escolher seu personagem caraca que isso é que ele sempre faz isso tá ligado né mandou um rap chamando o zeka é ela quer ver o lazarene vai esperar dar no 3 não ele vai esperar um e vai de eco óbvio ele podia dar um azar e não funcionar e não funciona mas ele sabe aí o bug também não funcionar aí eles tomam no se cria aí você vai se fuder porque eu não gosto de você é isso daí que é casual mano é foi tu que puxou que eu que puxei é lógico que foi menino você tá me tirando né o meu tá ranqueado tio demônio eu não sei se eu não sei se você puxa o trem fica nessa aí o zeka faz daqueles pau da porta da cozinha lá zeka espera que eu levei três negra aqui ó oi mas nem esse nem vieram ainda esse aqui esse aqui é rd três drone abri aí pra mim abri pra mim ó não 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 abri aí rook abri eu abri com a briguinha só falta falar que tu tá de escudo mano eu tô de escudo velho esqueci de trocar puta que pariu velho sai um então eu não sei que eu não vou não vou fazer nada aqui só pra ganhar tio relaxe não 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 eu não peguei o rook ali velho eles nasceram aqui ó marca agora não consigo reforçar aqui foi mal bug a bala cantou a bala cantou você é louco tio o outro vai matar todo mundo vai deixar nenhum pra nós não a bala já cantou aqui já tô até saindo depois ele te matar todo mundo depois a ubisoft tira ele não sabe porquê é esse que eu não aguento ai tá aqui quadro nojento ai agora sim ai ai tô escutando barulho de tiro eita caraca deu uma largada aqui tô escutando barulho de tiro mas não sei se é arma de verdade é arma que dá tiro eu sou eu sou eu de 12 não é arma de mentira porra pô 11 inimigos localizaram contêiner biológico é interessante é que loucura velho velho que que tá acontecendo velho e ai quem foi quebrou essa janela arrebentei o hook pra ninguém pegar o hook eu arrebentei eu não tinha pegado tem drone não não tem câmera nada o que é o eco e não sabe onde tá tá o cara é o único que tem um drone na defesa perguntando a gente onde tá é tá em cima em tá no teto ai meu deus ai meu deus onde é que isso foi morreu mesmo na hora que eu joguei o drone do eco vai morrer nossa não morri não tem como isso é um porra mesmo eles descobriram a gente vai fazer 5k tá doido não tem como fazer 5k não nego como não nego matei 2 matei 3 carai nego esse rap é muito muito vai rafael ai eu ia dar na facada nesse jogo ongoing apareceu marcando marcando hein voltou vai é é uno é Jimmy né eu não tentei botar na faca, a faca que tentou sair da minha mão assim do nada, cara, foi a faca que tentou sair da minha mão assim do nada, entendi, eu fiz a mesma coisa, cara, o Rafa, fiquei sabendo que tá com o talarico, mano, oxe, foi, foi mó talarico, não sabe o que é talarico, não, não sabe, eu saiba é quem tenta pegar a mina dos outros, então, ué, o louco, entendi, Zeca, sabendo que tu é mó talarico, velho, de quem tá falando, Zeca, tá loucão, o Zeca, você especifica essa porra aí, logo eu tô gravando isso aqui, cara, agora você vai ter que explicar, é, eu não entendo essa aí não, é, mano, você fica pegando a mina do termite aí, ó, what the fuck? Poxa, o cara na minha instint acabou de fixar o Google Chrome, véi, como assim? Que tipo de pessoa que compra o Google Chrome? Comprou o Google Chrome? E aí, rapaziada, corre, rapaziada, eu cheguei pra achar os content biológicos, ó os Cap da colocando, e aí, man? Azarinha. Contente. Não, muti, não, muti, não, muti, não, muti, ah, muti, tribão, se quer que eu tava achando que é quem pra pegar esse, oxe, achei que o meu jogo tava travado. Cupa, gente, denuncia o Google, oxe. Ele tá de rádio, seu cú. Qual é, Zeca, o cara já tá recebendo denúncia pra caramba, hein? Tô vendo essa bambu, pra que? Mentira. Mentira. Qual é o local do container biológico? Ele tá recebendo, passei na frente, ai, ai. Tava onde, Zeca? Tava onde? Isso foi sem querer. Ah, parceiro, só foi varada ali, ó. Isso foi uma cagada linda. Ai. Quem é que capitão? Não te acertei não, foi lá de dentro, você tocou. Só te acertei, por lá, cara. Nossa. Nossa. Ai, puta. Desgraça. Parado, não abriu. Ih, aí embaixo, eu vim em cima, porra. Reforma munição. Nossa senhora. Véi, depois ele vai ser denunciado mesmo, véi. Nossa, o gato de álcool. Tá lá, tá lá. Sacanagem, hein, velho. E aí, men. Mano, eu te digo. Não apareceu, cara. Poxa, rapaz. O cara, ele tava dentro do contente biológico. Não apareceu, não apareceu pra mim. Mano, eu quero saber onde que o Zeca acertou aquele cara que ele matou. Ele varou a parede. Ele varou a parede sem querer. Nossa senhora. Sem querer, mano. Sem querer, mano. Foi tudo friamente popular. Aí, daqui a pouco, o bate aí é. Rafa, a culpa não é minha se você nunca conseguiu. Tá doido? Você falar que o Rafa nunca... Cala porra, não é minha. Você falar que o Rafa nunca matou alguém no Varada aí. O Rafa é porque ele usa hack, mano. Então, ó, quem quiser denunciar o Rafa aí, ó. O nome dele é bala no alto. BD ou é B3, campeão? BD. BD. E aí, papai. Beleza pura, mano. É isso aí. É o Line 4, é? O quê? É o Line 4, velho. Veja, pensou a V3 e a BD na final, velho? Nossa senhora. Cara, eu... Eu achava que a V3 não ia passar. Daqui a pouco, ali do lado vai aparecer, ó. RD Goku foi banido. Vou reforçar. Obrigado. Eu só não vou fazer o mesmo spawn, porque eu sei que não vai dar certo. É, mas o Rai não cai no mesmo lugar duas vezes, não. Ou cai. Ixi, aí eu não sei. Aí você tem que ver com Deus mesmo. Cinco segundos. Então vamos tentar ir em outro lugar, né, Zé? Eu vejo o container biológico a qualquer custo. Mas eu... Vai morrer. Eu nunca peguei ninguém aqui, as nasceram aqui, não. Não é ninguém aqui, não. Quase me pegaram, mano. Tô com 10 de vida. É nem onde, velho. Como assim quase te pegaram? É onde? Eles nasceram ali na frente, ali, ó. Abriu, não tem ninguém pra ver a porta aqui, né? Não, eu tô com... Tem uma câmera aqui. Não, eles não vão nem abrir essa porta. Eles vão vir escada, eles vão vir escada. Véi, o cara tá iniciando um monte de parada, velho. Play Games iniciou o sexo anal, olha isso, mano. Vai aparecer no meu vídeo. Pô, eu tô com 10 de vida, então eu vou me suicidar, beleza? Não, não, não. Não, não, não. Cadê tu? Pera aí. Não, pô. Pera aí. Pera aí, pera aí. Não tem um alçapão nada, hein? Não, não, não. Eu não tiro no pé, vem cá. Sem sacrifício não há vitória, mano. Tem uma ribana no portão. Baixo. Abaixo. 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 Ah, para, RD. Foi lá fora mesmo? Olha isso. E entra aí. Vem cá, tem que dar um tiro no pé. Quando devido tá. Ah, ribana. Não tem dock, né? Tem uma ribana aqui, ó. Nossa. Matou ela. Matou. De boa, de boa. Minha coisa não é nem tão forte, cara. Fazer mais pesca. É, dá um inimigo. Nossa. Mentira. 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 Denuncia. O quê? Denuncia. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ah, porra. Caralho, borracha, mano. Opa. 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 É, louco, mano. Opa. 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 Opa.